Agora tenho certeza que foi a milícia Clara, me escuta, sai daí agora, Clara Essas pessoas são muito perigosas Você não vai acreditar, eu achei o comitê de campanha do governador Tem cartaz, tem banner, tem tudo Mas é cheio de foto do governador, com o Fortunato e com o Guaracim Clara, você tá aqui, você tá sozinha Alô, Clara? Calma, 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 gente Você não vai acreditar, eu achei o comitê de campanha do governador Tem cartaz, tem banner, tem tudo Mas é cheio de foto do governador, com o Fortunato e com o Guaracim Quando foi isso, Valmir? Ontem à noite Está no sistema já? Não, não, está aqui só no meu gravador Foi como se eu tivesse levado um soco Uma tacada só Eu tinha descoberto que não era só a milícia Que estava por trás do roubo das armas O sumiço da Clara Do assassinato do André A milícia não ia fazer campanha pro governador e pro Guaracim de graça O buraco era muito mais embaixo Eu tava cercado dos inimigos Os inimigos verdadeiros A Secretaria de Segurança era o coração do sistema A segurança pública do estado do Rio de Janeiro Estava nas mãos de bandidos E eu não podia confiar em ninguém O roubo das armas e a morte do Matias não significavam muita coisa pro sistema O sistema é pautado pela política E a política só respeita a mídia Só que dessa vez a milícia tinha matado um jornalista O sistema ia ter que correr atrás As provas tinham sido queimadas no microondas Faltava testemunha Tava na cara O sistema ia matar o Fraga E não ia demorar muito O Fraga Era a bola da vez Que pariu, Rosana Rosana e Roberto de novo Tô chegando aqui na sua rua Vou ficar te esperando na porta do seu prédio Ouviu? Assim que você pegar esse recado Tô na porta do seu prédio Vai me encontrar lá Seu pai te ligou hoje, Rafa? Por quê? Não Só pra saber Mãe, ela é meu pai Seu pai? Mãe, ela é meu pai 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 E aí, o que nós vamos falar? Então, a cirurgia vai demorar de sete a oito horas. Porque... O tiro pegou no rindeiro. Falou que ele vai... Que ele que... Meu Deus. Eu volto, eu volto. Mesmo sem querer, o sistema acaba machucando a gente onde mais dói. Eu vivi a minha vida inteira acreditando que a polícia podia fazer a coisa certa. E de uma hora pra outra, toda aquela certeza tinha ido embora. Eu... E aí... Ficou-me.